Hey, what's up guys? Michael here, your English teacher, com mais uma dica legal pra você aprender ainda mais o inglês, ok? English, alright? Então fica aí que eu vou te dar uma dica bem legal, eu vou te falar que hora é agora. Se liga, meu, se liga, é hora de aprender, ok? Toda hora é hora de aprender. Mas, Michael, como assim toda hora de aprender? Pessoal, inglês tá em tudo quanto é lugar, ok? Então toda hora você está aprendendo alguma coisa e aproveita essa oportunidade, não vacila, não pense assim, ah, é uma palavra aqui, outra ali, nem vou prestar atenção, não, muito pelo contrário, ok? Seja observador, observador, ok? Esteja atento, atenta ao que está acontecendo ao teu redor, não vacila e pense assim, Beleza, inglês eu vou aprender nos Estados Unidos, na Inglaterra? Não, você pode aprender no Brasil também, também assistindo filme de casa, assistindo o site, ok? No seu computador, no seu telefone celular, no Instagram, no Facebook, no YouTube, toda hora é hora de aprender inglês, ok? Mas, Michael, como assim? Olha só, você tá andando por aí e vê uma frase qualquer em inglês, fala numa loja, tá escrito assim, 50% off, 10% off, 10% tem a palavrinha lá, off. Mas o que que indica? No Brasil, ok? É muito comum isso no Brasil. O que que indica off? Fala, pesquisa, você vai aprender que off é desconto. Então, aprendeu uma palavra nova, aprendeu uma expressão nova, uma palavra nova. Um outro exemplo, no Brasil é muito comum o pessoal usar o apostrophe S, né? Pra indicar, por exemplo, indicar posse. Vou lá, a pizza da Maria. Maria's Pizza, João's Becânica. E assim vai. Então, é americano, é inglês, americano, americano, no inglês aparece muito, né, nos Estados Unidos, inglês, americano, britânico, enfim. Quando você viaja, é bem mais fácil ver isso, né, nas lojas ou em sites em inglês. Mas no Brasil também tem. Então, você tem que observar esse tipo de informação, ok? Nos sites, tem uma frase, vai lá num artigo, num site qualquer, e tem uma chamada lá, né, um headline, um título lá, e fala uma frase tal. Vai lá, pesquisa, seja curioso, queira saber o que que tá escrito, o que que indica, que informação que é, porque toda hora, toda hora é hora de aprender. Então, seja observador, curioso. Essa é a minha dica, essa dica é muito importante. Porque as pessoas, quando que tão aprendendo, elas não tão nem aí. Tô nem aí! Tipo, ah, vou lá fazer minha aula de uma horinha por semana, e deu, e o restante da semana, eu não vou nem ir pra o inglês. Não! Se dedica, corre atrás, se informe, observe o que tá acontecendo ao teu redor, mesmo nas ruas, nos seriados, seja observador. Observador é muito importante, ok? Então, põe isso na cabeça. Toda hora é hora de aprender. Toda hora é hora de aprender uma palavrinha nova, uma expressão nova, um som novo. Não pense aqui, uma informação pequenininha não vai fazer uma grande diferença. Faz. Faz e muito, ok? Eu aprendi assim, eu tenho certeza que você vai aprender. Eu aprendi sendo curioso, eu aprendi sendo observador, eu aprendi palavrinha por palavrinha. Então, todo dia eu aprendi uma ou duas palavrinhas na minha rotina. Não tinha professor pra me ajudar, não tinha nenhum canal no YouTube pra me ajudar. Hoje é muito mais fácil. Então, aprenda observando, aprenda vendo, ouvindo, falando, seja observador, seja curioso, curiosa. Lembra disso, põe isso na sua cabeça e não esquece mais, ok? Porque como eu falei, toda hora é hora de aprender algo novo, ok? Seja a forma que for, alright? Então, põe isso na sua cabeça e aproveita, dá um like ali, comenta, me diz aí o que você está achando do nosso canal, dos nossos vídeos, se ele é relevante, dá dicas aí pra gente falar sobre assuntos que você realmente queira saber, queira ouvir, ok? Comenta, enfim, assine o nosso canal, subscribe, é muito importante, ok? Muito importante mesmo, que vai nos ajudar pra caramba e só é de graça, né? Então, vai lá, não custa nada, vai lá, ajuda a gente aí pra gente crescer ainda mais o nosso canal, aumentar o nosso canal, que você possa te passar mais informações bacanas, ok? E antes de ir embora, não vai não, espera aí, antes de ir embora, vai ali na descrição do vídeo, tem um presente meu pra você, é um e-book bem legal, feito com muito carinho, com muito amor, pra te ajudar, né, nesse caminho, nesse desafio de aprender inglês, com dicas bem bacanas, bem importantes, pra te tornar um pro, um profício aí, no quesito aprender inglês, ok? Então, lembra, seja observador, curioso, com certeza, qualquer hora, é hora de aprender inglês, ok? Então, muito obrigado por assistir, e até a próxima aula, tchau! E aí, tchau!